Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que aconteceu com esse meu capto. Fui olhar, ele está todo podre. E ele, ele tinha ficado com duas cabeças. Vou colocar a luva pra vocês derem uma olhadinha, olha só. Olha que coisa linda que ele estava. Ele tinha ficado com duas cabeças, mas infelizmente deu podridão nele. Olha, fui tentar ver se dá pra salvar, mas tá muito mole. Eu acho que eu não vou conseguir salvar não, vou dar uma raspadinha aqui dos lados, porque aqui no meio ele tá bem durinho. Vou ver se eu salvo. Gente, voltei, dei uma raspadinha nele, ó. Tirei o máximo de podridão que deu pra tirar. Agora eu vou colocar uma canela em cima, ó. Tá vendo? Vou botar uma canela em cima dele. E vou esperar pra ver se essa restante de podridão vai acabar. Porque eu acredito que vá sim, porque ele não está mole mais, ó. Não tá mole. Só que essa partezinha escurinha que ficou, não é mais podridão, ó. Não tem mais. Tirei. Tirei. Tirei.